Adeus Mãezinha Adeus Mãezinha Vou deixar Teus braços O carinho teu Adeus Mãezinha Bom amigo Estou a ternurar O teu olhar Dizias sempre Que sabrias O meu prazer O meu bem-estar Eu levo-te no coração Com amor E gratuão E pena de te deixar Adeus Mãezinha O meu bem-estar 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 Sagrado Irmão meu Estuda Estude a ser homem, anjo lindo, conserva sempre o riso teu. Deus te proteja lá do céu, te dê esperança, te dê vida, te dê o que não perdeu. Adeus Miguel meu pequenino, joia sagrada irmão meu, adeus amigos, adeus mundo, adeus brinquedos meu altai. Adeus flores que no jardim, dão mais beleza ao meu lar. Cravos e rosas só procuro, deem cor, deem cor, a casa que eu vou deixar. Adeus amigos, adeus mundo, mamãe papá, adeus meu olhos. Adeus amigos, adeus mundo, mamãe papá, adeus meu lar. Adeus mich, adeus mi,gli deem cor. Adeus match. Legenda Adriana Zanotto